Quarta camoela das patrobras que estão chegando Marques Rodrigues Marques, Marques, Marques Rodrigues O jeitão que a galera gosta Que faça bonita, que faça maravilhosa Obrigado a sua comissão utilizadora Obrigado Cavaleiros Obrigado Amazonas Obrigado os carretários Obrigado o pai de família Obrigado o pai de casa Aô! Dizem que estamos chegando! Olha! Ô vaticão, ô tontão Ô tontão dos bois E aí Everina, beleza? Beleza! Cavalgada das patroas Ano 2022 Agosto de 2022 Saindo da Lagoa Tchiririca Rumo ao Centro de Eventos Tchau! 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 Eu vou pular o muro e te espero Vou na casinha lá do muro Cinema daquela menina Que sentava na perda da esquina Pois é, que ela apareceu Eu não sei que fui louco por ela Me amarro o jeitinho dela Pois é, o coração tremeu Eu só não esperava que você já me amava Pois é, nenhum motivo nem perceber Mas eu acreditava em suas palavras Pois é, o seu amor me deu Vem cá, menina bonita Minha razão me fez e te sinta E eu sou todo seu Música Só vai cortar que a mão vai na nossa mão Nós vamos ver aqui no zinho Música 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 Aplausos 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 Hoje é dia, meu filho, te bateu com a mão. Hoje é dia, meu filho, te bateu com a mão. Hoje é dia, meu filho, te bateu com a mão. Hoje é dia, meu filho, te bateu com a mão. Hoje é dia, meu filho, te bateu com a mão. Hoje é dia, meu filho, te bateu com a mão. Hoje é dia, meu filho, te bateu com a mão. Hoje é dia, meu filho, te bateu com a mão. Hoje é dia, meu filho. Hoje é dia, meu filho, te bateu com a mão. Hoje é dia, meu filho, te bateu com a mão. Hoje é dia, meu filho. Hoje é dia, meu filho. Música Vai, 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 vai! Música Ó, Derson, é mais errado do que o do banheiro É certo Cavalgada das patroas, ano 2022, agosto de 2022, saindo da lagoa de Tiririca, rumo ao centro de eventos. Marques, 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 Marques. Marques, 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 Marques. Marques, 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 Vai dar uma cena com a tenda! Não tá ruim não, galera! Olha aí! Opa! Vamos, Felipe! Opa! Olha aí, Felipe! Vamos lá, Felipe! Olha aí! Ó, rapaz! Ô, Bernardo! Ô, Bernardo! Descobriu! Onde está o mundo? Vamos, Felipe! Dá pra elas, Felipe! Onde está o mundo? Onde está a casa? Onde está a casa? Onde está o mundo? Cadê? Onde está a casa? Ouviu? Onde está o mundo? Onde está a casa? Ué! Opa! 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 Ô, Vaticano! Ô, Antônio! Ô, Antônio! Ô, Antônio! E aí, Everino! Beleza! Ô, Antônio! Ô, Fiderato! Poder vir! ... ... Driva, LGBT! Ô, faz um solinho aí da sua Futura com o Com teclado?